Olá amigos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como montar os nossos racks de piso, 16U, 24U e 44U, isso aí, já fiz um vídeo mostrando como monta os racks de parede e nesse daqui eu vou mostrar esses modelos, eu tenho aqui o 16U, o 24U e um 44U desmontado, então quer ver como é que é o processo? Segue o nosso vídeo aí. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é separar as peças que eu vou utilizar primeiro, já estavam fora das embalagens aqui, só separei a tampa inferior, as duas molduras e a tampa superior, as duas molduras são iguais, então eu não preciso escolher o lado, eu preciso só observar que a chapa com os furos precisa ficar para dentro para garantir que eu consiga colocar a travessa aqui depois, ok? Já tenho a minha ferramenta aqui e os parafusos para fazer essa montagem, então eu vou unir aqui as duas molduras, vou montar primeiro a parte superior, então ela tem furos aqui, que eu encaixo aqui nas duas molduras. E na parte de baixo, a mesma coisa, o encaixe é igual, é preciso observar o lado da porta, o lado da porta tem que ficar para o mesmo lado da inscrição Intelbras aqui, senão fica montado ao contrário. Uma outra coisa importante, todos os parafusos são iguais, então eu não preciso ficar escolhendo o parafuso, todos eles encaixam em todos os furos. Como eu disse, a parte de baixo é igual, então eu vou passar para o lado de lá e vou montá-la também. É importante para facilitar o seu processo já colocar os pés, tem uma porca e uma contra porca, e rosquei aqui. Colocados os pés e os parafusos de baixo e dessa lateral, eu posso levantar e colocar os parafusos do outro lado. Aqui os parafusos que faltam. Se você quiser, você pode colocar essa parte, esse lado também, com ele deitado, basta girar o rack deitado e colocar os outros parafusos que faltam aqui. Bom, agora a estrutura básica já está montada. O próximo passo é fixar as travessas laterais para que eu consiga fixar os suportes dos equipamentos aqui. Então são seis, três de um lado e três do outro. Depois de montadas as travessas, eu preciso montar os suportes aqui para os equipamentos. Uma dica interessante, duas vêm com as inscrições para os equipamentos e duas não. Então se você for montar equipamento que também tem fixação atrás, você pode montar cruzado, uma com inscrição na frente e outra atrás. Eu vou montar as duas na frente, mas você pode fazer isso também porque as quatro são iguais. Uma coisa bacana aqui é que o trilho é deslizante, então você pode ajustar a posição do equipamento para frente ou para trás. Pronto, todos os parafusos que eu tinha que colocar, eu já coloquei. Agora eu preciso colocar as portas. A porta da frente tem uma coisa bacana, assim como os de parede. Eu posso montar ela para abrir para um lado ou para outro. Então eu tenho que montar aqui os encaixes na porta. Se eu quiser fazer com que ela abra para cá, eu coloco o pino aqui e o suporte aqui. E aí é só encaixar a porta. Fixo ela lá no suporte que coloquei embaixo. Ela encaixa. E aí a porta está montada, ela já vem com o miolo montado. Eu encaixo aqui, ela tranca e agora é só encaixar as laterais. Está feito. Está montado o meu rack de 44U. Você consegue sozinho, com uma ferramenta, montar todo o equipamento. Aqui é um 44U. Então ele tem aqui posição para 44 equipamentos de 1U. Mas como eu falei lá no início, nós temos um 16U e o 24U. O 16U tem 57 centímetros de profundidade. O 24U e o 44 tem 67 centímetros de profundidade. Então esse é o nosso rack de piso Intelbras. Ah, além do rack a gente tem organizadores de cabo, bandeja fixa, bandeja deslizante, frente falsa. E diversos acessórios para você montar os seus equipamentos aqui, ok? Valeu! Espero que você tenha visto como é simples montar o rack de piso Intelbras. Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso produto, continue seguindo o nosso canal. Segue a gente no Instagram, arroba souparceiro Intelbras. Intelbras BR no YouTube. Clica no sininho para você receber as nossas notificações, que a gente tem bastante conteúdo bacana para você, ok? Valeu e até a próxima!